Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal! Eu sou Diogo Portela, o primeiro e único jogador sul-americano profissional nos dardos. E no vídeo de hoje eu tenho mais um treinamento legal para vocês que estão começando a jogar dardo. Esse treinamento serve para você alinhar o seu arremesso na fatia do 20. É óbvio que você pode usar esse treinamento em várias fatias diferentes, mas aqui o mais importante é que você tenha o seu braço, o seu cotovelo alinhado na direção do 20, porque é onde vale mais pontos. E o nome do treinamento é Count Up. Óbvio que esse nome está em inglês. Se a gente traduzisse do inglês, ficaria algo como contagem progressiva. e ele ajuda muito a vocês melhorarem a pontuação de vocês na hora de jogar o 501, por exemplo. E como funciona o jogo? Esse jogo é tão simples que eu não vou nem mostrar aqui eu fazendo. Basicamente, você vai usar só a fatia do 20. Então, você tem que jogar os seus dardos e você não pode errar a fatia do 20. Então, você vai contar quantos dardos seguidos você acertou no 20 sem errar, sem acertar dardo mais em lugar nenhum do alvo. Você só pode acertar o 20. Uma dica aqui que eu tenho para vocês é para vocês mirarem na fatia maior do simples do 20, entre o triplo e o duplo. Ali você vai ter uma chance maior de erro, né? Que você não pegue as fatias do lado, a 5 e 1, por exemplo. Você tem uma área muito maior para acertar. E aí você joga os seus três primeiros dardos e conta. Mesmo que você tenha errado o terceiro dado, por exemplo, você já colocou aí um primeiro recorde seu, que foram dois dardos seguidos no 20. E aí depois você tenta bater esse número o tempo inteiro por pelo menos um dado. Então, na sua segunda tentativa, você tenta fazer três dardos seguidos no 20. Nesse jogo, não importa se você está acertando o triplo ou o duplo. O importante são quantos dardos seguidos você consegue acertar ali na fatia do 20. E aí, uma vez que você evoluiu no jogo, que você já está acertando 20, 30, 40 dardos seguidos sem errar, você pode, para deixar as coisas um pouco mais apimentadas, você pode fazer com que o triplo conte três pontos e o duplo conte dois pontos. E, óbvio, o simples, só um ponto. Porém, se você errar qualquer dardo, a contagem para e volta. Então, tenha muito cuidado na hora de mirar no triplo ou no duplo, porque dardos fora do alvo ou dardos no triplo coladinho do 1 ou do 5, faz com que você volte a estaca zero. E aí, mais uma vez, você mantém o seu histórico nesse jogo nível 2, nível um pouco mais avançado. Você vê quantos pontos você conseguiu, quantos 20 você realmente acertou seguido sem errar a fatia. E aí, muito legal esse treino, né? Esse treino é muito bom, eu fazia muito no Brasil. Inclusive, foi o meu pai que me ensinou a jogar esse jogo quando eu ainda estava no Brasil. Eu lembro que da primeira vez que eu fui jogar, eu já fiz, assim, uns 52, 55 pontos. E você, quantos pontos você faz nesse jogo? Deixa aqui seu comentário e não esquece de compartilhar com os amigos. Vamos ver aí quem consegue acertar mais 20 seguidos sem errar a fatia, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.